Sejam bem-vindas ao maior hospital público do Brasil, o atendimento oncológico à mulher e, em breve, o melhor atendimento com a formação de nossa equipe. Muitas aqui têm essa importante participação. Doutor Paulo Quintal, superintendente-geral, doutor Robisa Meaprent, gerente deste novo Hospital da Mulher. Têm trabalhado muito com o apoio dessa equipe para tornar este belo hospital um local de acolhimento e respeito. Desde começamos a pouco, menos de cinco meses já foram feitas mais de 35 mil consultas, mais de mil internações e hoje estamos atendendo mais de 500 mulheres por dia em consultas ambulatoriais. Já realizamos também de 25 a 35 cirurgias dia. Até hoje, somam 950 cirurgias realizadas com sucesso. Porém, São Paulo, através do presidente James, teve essa sensibilidade de colocar no hospital da mulher, um hospital novo, maravilhoso, que eu estou conhecendo hoje, essa festividade. A gente sabe que é um momento também de reflexão em relação à tarefa da mulher, as desigualdades, mas também é de comemoração, porque nós somos mães, somos enfermeiras, somos avós e tudo isso faz parte do escopo dos diversos papéis que exercemos na sociedade. É onde está o atendimento da enfermagem e outros profissionais que acolhem com carinho e amor as mulheres que têm procurado o hospital da mulher. São situações delicadas que essa especial categoria de profissionais sabem cuidar muito bem. E mais do que nunca, nós precisamos salvar vidas. E mais do que nunca, nós precisamos salvar vidas.